O Serviço de Inteligência acabou de conduzir o Zezinho aí, que de acordo com as informações, o mesmo é suspeito de furtar uma motocicleta ali no bairro da Areia, em frente a um comércio. E nós vamos conversar com ele para saber o que ele tem a dizer sobre isso. Zezinho, em relação aí à tua acusação, o que você tem a dizer? Você furtou uma motocicleta? Conta aí pra mim. Não é declarar em relação a isso? É em relação a isso. As imagens das câmeras ali do circuito interno do Mercadinho apontam você, o que você tem a dizer? Primeira vez conduzido, Zezinho? Então, em relação a esse furto aí, você mora ali nas mediações, naquele local? Você trabalha? Tem necessidade disso não, né? Não tem, não? Você trabalha de alguma coisa? Não tem, 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 não tem. Aí, o Zezinho não quer muita conversa com a nossa equipe de reportagem, balançou a cabeça em algumas perguntas, mas ele está sendo apresentado aí, suspeito aí de furtar uma motocicleta em frente a um comercial ali no bairro da Areia. Há imagens do circuito interno, né, do estabelecimento que mostram, né, o rapaz aí, suspeito aí de ter furtado essa motocicleta. Ele não conversou muito com a nossa equipe de reportagem, mas está aí sendo apresentado já por volta das 18 horas, mais 15 minutos, aqui na cidade de Bacabau, aqui no Distrito Policial. Essa condução foi feita pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do 15º Batalhão. Aqui em frente do Distrito Policial, nesta noite, segunda-feira, está aqui a motocicleta modelo XTZ, que foi recuperada pelo Serviço de Inteligência do 15º Batalhão, juntamente com o apoio do Sargento Nades, que estava de folga. Um detalhe que vale ressaltar aqui, para mostrar a todos vocês que estão assistindo nesse momento, é que a placa já foi retirada. A moto foi encontrada no bairro Vila Pedro Brito, nas imagens do circuito interno, né, do estabelecimento, onde a moto foi roubada, foi furtada, vai mostrando um rapaz, um indivíduo, identificado com o nome de Zezinho, passando em frente ao estabelecimento como se não quisesse nada. Estava apenas andando de um lado para o outro, olhando a movimentação. Ele fica olhando a movimentação ao redor do comércio, nas proximidades, por alguns minutos. Depois ele vê que a motocicleta está ali parada por um bom tempo. Um detalhe muito importante é que a chave estava no contato da motocicleta. Ele simplesmente pegou o capacete, colocou na cabeça, ligou a motocicleta e saiu. Depois de algumas horas, ela foi recuperada e Zezinho não se deu bem e foi conduzido para o Distrito Policial. Além do belíssimo trabalho realizado pelo Serviço de Inteligência do 15º Batalhão, está também o Sargento Nats nessa operação de conduzir o Zezinho. Sargento, com as informações obtidas, como foi a captura do Zezinho? O senhor está de folga, mas mesmo assim, fazendo o seu trabalho. Recebi informações hoje pela manhã no meu celular particular, dando conta que o Zezinho teria sido o autor do furto dessa motocicleta. Então, acionei o nosso serviço de inteligência para que caíssemos em campos. E agora, no final da tarde, conseguimos efetuar essa captura, nas proximidades de sua residência na Terra do Sol. O que ele chegou a alegar? O que ele disse na abordagem? Ele chegou a dizer alguma coisa? Ele achou que nós não tínhamos conhecimento na entrega do fato. Então, ele alegou que teria adquirido essa moto no mercado da rodoviária, teria comprado lá. Então, ele foi desmentido em virtude das filmagens que nós mostramos para ele. E ele acabou confessando que realmente teria sido ele que teria levado a motocicleta. O senhor mesmo de folga está aí trabalhando, protegendo o cidadão? Sem dúvida. Sempre que as pessoas acionarem e a gente tiver com disponibilidade, a gente não vai se furtar de cumprirmos com o nosso ofício. Legenda Adriana Zanotto